Você acha que as redes sociais atrapalham os relacionamentos? Bom, a Yasmin Brunet acha que sim, e que hoje em dia está cada vez mais difícil se relacionar profundamente com alguém. A Yasmin Brunet tem 35 anos e já foi casada duas vezes, com o modelo Evandro Soldati e com o surfista Gabriel Medina. Esse último relacionamento foi envolvido por um monte de polêmicas, até que eles se separaram em agosto de 2022. Logo depois disso, ela veio aqui no Faustão e contou que ainda acredita no amor, mas que a internet tem atrapalhado um pouco isso. Os relacionamentos são muito virtuais, mas nós somos pessoas reais. E hoje em dia eu fiquei muito feliz, na verdade, todo mundo aqui falou que vale a pena casar ainda, porque dá para acreditar ainda no amor. Mas eu sinto que os relacionamentos são muito rápidos. Hoje em dia com mídia social eu sinto que é muito difícil manter um relacionamento. Para ela as pessoas se tornaram muito superficiais. Por isso ela trouxe o ensinamento da cultura japonesa que ela tenta aplicar um pouquinho na sua vida hoje em dia. No Japão, quando quebra uma coisa, eles pegam o vaso, colam de novo e pintam com uma tinta dourada, para ver que ali quebrou, mas você recuperou a peça e continua. A gente vive numa realidade que é muito, sai um iPhone novo, joga fora, compra outro. Superficial. Então isso vai para os relacionamentos também, exatamente, é muito descartável. Então, se uma pessoa quebra ou não está te dando exatamente o que você quer, você não chega lá e converse, tenta, você joga fora e já pega outro, porque é mais fácil, sabe, de uma certa forma. Mas aí ninguém constrói nada verdadeiramente duradouro. Ninguém encara, se você quer alguém para dividir a vida, você tem que encarar os problemas também, porque só quer ficar, por isso que a situação do amante e da amante é sempre fácil, né? Telefona, quando você está, está bonitinha, tudo bem, vamos sair. Se não, ah, não, estou com o nariz escorrendo, não sei o que lá, então fica no seu canto. Aí é moleza, né? E todo mundo tem defeitos, né? Eu acho que no amor você tem que encontrar alguém que o defeito não te incomode tanto, que você consiga conviver. Mas, por exemplo, você está casada com a Zilene, né? 33 anos. É quando eu acho que ainda funcionavam as coisas, porque hoje em dia com mídia social eu sinto que é muito difícil manter um relacionamento. E aí, você concorda com a Yasmin? Gostou desse vídeo e quer rever outros artistas que passaram aqui no Faustão na Band? Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O replay acontece todas as segundas, terças e quartas, às 11 da manhã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!